Bolo de chocolate sem farinha de trigo. Ingredientes. 120 gramas de chocolate amargo para derreter. 90 gramas de manteiga. Uma colher de sopa de cacau em pó. 85 gramas de açúcar ou adoçante de forno. 10 gramas de iogurte natural, que é opcional. 20 gramas de farinha de aveia ou farinha sem glúten. 60 gramas de nozes picadas. Meia colher de chá de essência de baunilha. 1 quarto de colher de chá de sal. Uma pitada de canela em pó. 3 ovos. Modo de preparo. Em uma tigela, coloque a manteiga e o chocolate partido em pedaços. Leve a derreter no micro-ondas em potência máxima, de 30 em 30 segundos, até o chocolate estar completamente derretido. Em seguida, separe as gemas das claras e bata as gemas com o açúcar. A baunilha, o sal e a canela, até ficar bem suave. A parte bata as claras até que fiquem em ponto neve. Adicione o chocolate à mistura de gemas e mexa muito bem. O passo seguinte desta receita de bolo sem trigo é adicionar a farinha peneirada e as nozes e misturar. Dica! Pode usar farinha de amêndoa, de coco, maisena ou qualquer outra que preferir. Finalmente, adicione as claras pouco a pouco, misturando na massa com movimentos envolventes para que não percam o ar. Coloque a massa do bolo numa forma untada e leve a assar no forno a 180 graus por 20 a 30 minutos, dependendo se quer um bolo úmido ou seco. Retire seu bolo de chocolate sem farinha de trigo do forno e desenforme quando esfriar. No momento de servir, polvilhe açúcar de confeiteiro ou adoçante. E bom apetite!